Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música Aumento de imposto sobre o açúcar e bebidas açucaradas é o meio para reduzir a diabetes, diz o Diretor de Saúde. As discussões que giram em torno da subida dos preços do açúcar e de bebidas açucaradas, fruto do aumento dos impostos aplicados pelo governo no início do ano, levaram o Diretor-Geral da Saúde Pública a esclarecer o motivo desta medida. A iniciativa do governo ao aumentar a taxa aplicada em açucar e bebidas açucaradas é também um meio da prevenção. A diabetes não é só causada pelo consumo de açúcar, há também outros fatores como o consumo excessivo de arroz, pão e massa. A falta de exercício físico também é um dos fatores que influenciam negativamente a doença. Promover hábitos de vida saudáveis como a prática de exercícios físicos ou uma alimentação equilibrada será um dos fatos do Ministério da Saúde. Os objetivos do Ministério da Saúde passam por sensibilizar as pessoas para poderem ter um estilo de vida saudável e para reduzir os casos de diabetes na comunidade, porque esta é uma doença que está relacionada com o nosso estilo de vida. A Organização Mundial de Saúde destaca o excesso de peso e a falta de exercício físico como dois dos principais fatores que colaboram para o surgimento de diabetes. O presidente angolano, João Lourenço, recebeu os reis de Espanha, Felipe e Letizia, na sua primeira visita à África Ocidental. Durante o encontro, trocaram impressões sobre a visita histórica e a relação bilateral. O presidente angolano recebeu hoje os reis de Espanha na sua primeira visita à África Ocidental. É com a mais elevada honra que recebo hoje Vossas Majestades em Luanda, em visita de Estado à República de Angola, cujo povo vos acolhe com grande entusiasmo e simpatia por tudo o quanto a Espanha tem sabido ser, como parceiro pragmático e realista, nas relações de amizade, de solidariedade e de cooperação que os nossos dois países mantenham há pouco mais de quatro décadas. Registramos com agrado a intensificação da cooperação no domínio empresarial nas últimas décadas, com o aumento da presença de empresas espanholas no mercado angolano. Por este facto, devemos encarar a possibilidade de traçarmos um novo quadro de prioridades estratégicas que nos permitam dinamizar as parcerias e obtermos consequentemente maiores benefícios da nossa relação bilateral, que se reforçou um pouco mais com a assinatura em instantes de três importantes instrumentos jurídicos. Nos últimos anos, o Governo Espanhol, junto à sociedade civil, nos distintos ámbitos e no sector privado, trabalhou por conhecer melhor a realidade do continente, seu conjunto e, em particular, da África subsahariana. Fruto disso são os planes e programas que se colocaram em marcha para aumentar a nossa presença e a cooperação com os países africanos e estabelecer uma associação estratégica que permita abordar juntos os numerosos retos globales. Nesse objetivo, necessitamos socios com capacidade, credibilidade e voluntade com os que, partindo de uma confiança mutua, O monarca espanhol entregou ao mandatário angolano e sua esposa o colar e grande cruz da Ordem de Mérito Civil, respectivamente, recebendo, por seu turno, o grande colar da Ordem de Agostinho Neto. O presidente da República de Portugal elusiou a participação das Forças Armadas em missões de proteção civil. Marcelo considerou que esse envolvimento se consolidou na última década e constitui uma mudança histórica. Ao assistir a este ato soleno, o apreço nacional por um gesto de justiça e também por um sinal de unidade numa causa que é de todos. É indesmentível a realidade que a última década consolidou de maior e bem-sucedido envolvimento das nossas Forças Armadas nas missões de proteção civil, as mais variadas ao serviço de Portugal. Essa mudança histórica, ultrapassando visões anteriores que encaravam com reserva empilhamentos tidos processivos das Forças Armadas numa área em que a sua experiência de planeamento e organização, de logística e de execução era e é essencial, essa mudança histórica, dizia, acentuou-se a partir de 2017-2018. E conheceu, no chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Sr. Almirante António Silva Ribeiro, protagonista com visão, com entusiasmo e com consistência. É, pois, duplamente justo este reconhecimento, antes mesmo do termo do mandato do Sr. Almirante António Silva Ribeiro. Fica assim expresso que a gratidão da Liga, do seu Presidente, dos seus dirigentes, dos seus associados, é dupla. É institucional, porque dirigida às Forças Armadas como um todo, nas conto de corações entregues ao Estado-Maior-General das Forças Armadas e a cada um dos três ramos, a Marinha, o Exército e a Força Aérea. É também pessoal, com natural destaque para o Sr. Almirante António Silva Ribeiro, mas abergando todas as fias dos três ramos das Forças Armadas, duas aqui presentes e uma representada. E para que a celebração fosse ainda mais abrangente, quis a Liga englobar na cerimónia e nas medalhas alusivas à Covid-19 o Comando Conjunto para as Operações Militares, o Comando Naval, o Comando das Forças Terrestres, o Comando Aéreo, o Hospital das Forças Armadas e o Laboratório Nacional do Medicamento. Em Portugal, o Bloco Operatório, nomeadamente a Ginecologia e Oncologia Médica, são os serviços mais afetados pela greve dos enfermeiros no Instituto Português de Oncologia de Lisboa. Bloco Operatório Técnicas de Gastro, Ginecologia e Imunoterapia, Hematologia e Oncologia Médica são hoje os serviços mais afetados pela greve dos enfermeiros no Instituto Português de Oncologia de Lisboa. Os números de adesão à greve estavam ainda por apurar pelo meio-dia de hoje, mas o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses adianta que o que está em causa são os retroativos dos profissionais que progrediram na carreira em 2018. Nós exigimos retroativos desde essa altura e não a partir de janeiro de 2022, como está a acontecer. O Sindicato aponta ainda várias irregularidades na atualização dos salários em função da progressão na carreira de vários profissionais de saúde. Enfermeiros especialistas que não foram atualizados, alguns enfermeiros que trabalharam em outras instituições que esse tempo não foi contabilizado, vínculos precários não foram contabilizados e depois há uma harmonização de direitos, neste caso do IPO, como os dias de férias ou a redução do horário, no caso da Oncologia, que nós reivindicamos para mais de 400 enfermeiros desta casa que não têm esse direito. A manifestação visou ainda lembrar ao Governo como os profissionais de saúde são essenciais para o funcionamento do país. O Serviço Nacional de Saúde é absolutamente essencial. Isso ficou demonstrado recentemente pela pandemia e para isso é preciso investimento, é isso que nós reivindicamos. É o serviço de excelência e o IPO é a prova disso. Os enfermeiros desta casa trabalham arduamente e aquilo que pedem é justiça. Questionado pela Luz, a fonte do IPO disse que a instituição está a proceder ao pagamento referente à contagem dos pontos pelos anos de serviço no SNS, independentemente do tipo de contrato anterior, para efeitos de progressão na carreira de enfermagem, mas com efeitos retroativos, apenas até janeiro de 2022. Em Portugal, a secretária-geral da CGTP afirmou que a adesão ao Dia Nacional de Protesto tem crescido diariamente, mas avisou que este não é o fim da viagem na luta dos trabalhadores. A CGTP, os sindicatos, a estrutura sindical, os trabalhadores estão muito empenhados em que o dia 9 seja um grande dia de luta no nosso país. Depois do dia 9, naturalmente, faremos o balanço, faremos o ponto da situação e, como dizia, repetindo o que eu afirmei no início, a luta vai ter que continuar e veremos de que forma é que vamos prosseguir essa luta, mas, naturalmente, que há uma forma que está já decidida e que já tem, inclusive, datas marcadas, que é a continuação da intensificação da ação reivindicativa e da luta. A Confederação do Turismo de Portugal defendeu que as várias hipóteses apontadas para a construção do novo aeroporto de Lisboa dificultarão o trabalho da Comissão Técnica. A hipótese mais rápida é o Portela mais um. E os números que eu disse é nesse sentido. Se se vier a optar por uma decisão que seja iniciar algo onde nada existe, uma situação de Alcochete, Santarei, o que seja, estes números mais do que triplicam. São mais de 20 mil milhões de receita que perdemos. Não vamos ter aeroporto nos próximos 10 anos. O que é que acontece? A CTP faz parte da Comissão de Acompanhamento do Novo Aeroporto. Começámos com os 5 aeroportos, como disse bem, já juntámos mais 2. Marina, a situação é simples. Quanto mais pusermos, mais vai complicar a decisão, mais difícil vai ser. Porquê? Porque todas as decisões vão ter que ser estudadas, todas as hipóteses vão ter que ser estudadas, e como sabe o estudo influi quer na parte ambiental, quer na parte económica, quer na parte de financiamento. E, portanto, tememos que quanto mais hipóteses venham a surgir, mais difícil seja o trabalho da Comissão Técnica Independente e mais morosidade possamos envolver neste processo. Há alguma preferência para a CTP? Não. A CTP há muito tempo que diz o seguinte, decidam, precisamos de um novo aeroporto. A nossa preferência é pela decisão. Não podemos estar, já o disse mais de uma vez, 50 anos, como tivemos, para decidir um novo aeroporto. É uma vergonha. Estamos a falar da atividade económica que o Governo e a oposição o disseram em 2022, foi novamente o motor da economia, foi por causa dos resultados do turismo, que foi o primeiro país da Europa, Portugal, que conseguiu recuperar os números de 2019 e até ultrapassá-los. Fizemos 22 mil milhões de receitas, é um grande contributo para a nossa balança comercial. Não podemos ter turistas, uma indústria que cresce cada vez mais, sobretudo a ânsia das pessoas viajarem a seguir à pandemia e desculpem a modéstia, está tudo bem feito e os turistas não têm onde desembarcar. Isto não faz sentido. A decisão tem que ser urgente. A Confederação do Turismo de Portugal apontou que Portugal já perdeu quase 650 milhões de euros pela não decisão de um novo aeroporto. É um valor que está agora visível num contador junto à 2ª Circular Lisboa. Como sabem, foi anunciado, o ano passado, exatamente há um ano, iniciámos um estudo com Ernest & Young para tentar medir quais é o impacto de a não decisão de um aeroporto. E, portanto, esse estudo foi apresentado em julho e, desde logo, pensámos nesta ideia, no princípio do ano, de colocar este contador, que está hoje aqui a ser inaugurado, que já estava no nosso site, para as pessoas em geral e o poder político em particular ter a noção do que é que é o custo de não decidir a tomada de decisão sobre um aeroporto. Como vêem, está permanentemente a ser atualizado. Desde julho até agora já vai em 650 milhões de euros que o país perdeu por não decidir esse aeroporto, porque este local, por duas razões. A primeira, estamos colados ao aeroporto, estamos num parque, aliás, do aeroporto. A segunda, eu penso que a segunda circular deve ser, talvez, a via com o maior trânsito ou com o maior tráfego que há em Lisboa. Tanto é entrar como é sair. E, portanto, como vêem, tem duas fases. Tanto se vê a entrada de Lisboa como a saída e foram essas, digamos assim, as razões pelas quais decidimos pôr aqui o nosso contador, para que ele seja notícia, para que todos os dias tenham a noção do que é esta não decisão. Há muito tempo que nós recusamos voos por falta de slots. Ora, envolvindo todos os stakeholders, aliás, parte da nossa direcção está aqui comigo, o que acontece é que nós sabemos exatamente o que é que é o custo médio de um turista, quando há uma nova carreira, qual é que é o número médio de pessoas que vêm no avião, e envolvemos todos os nossos stakeholders, sejam agências de viagens, seja a animação, a hotelaria, a restauração, aviação, aeroportos, todos estiveram envolvidos nisto, para construir um número, qual era o tipo, quantos aviões é que nós estávamos, ou quantas frequências é que estávamos a perder, qual é que é o tráfego médio, qual é o gasto médio de turista, e foi esse o número que foi apurado. Eu relembro, porque isto é importante, que a decisão mais rápida, e nós não tivemos na altura a falar, a decisão mais rápida, porque isto não é dizer assim, hoje está decidido e amanhã ao aeroporto, não. A decisão mais rápida leva-nos para o país perder 7 mil milhões de receitas, e 20 mil postos de trabalho, e sobretudo também 2 mil milhões de receitas fiscais. Esta é a melhor hipótese da decisão ser mais rápida. Em Portugal, João Malheiro fez 230 chamadas para marcar uma consulta na Via Verde Seixal, sem que tivesse êxito, o que o levou a ter de se deslocar a unidade de saúde, o que evidencia uma das atuais fragilidades do projeto. Via Verde Saúde do Seixal e Via Verde Saúde de Almada é a resposta encontrada há um ano por um grupo de profissionais, entre médicos, enfermeiros e administrativos, para evitar que milhares de utentes sem médico de família tentem marcar uma consulta em longas filas madrugada dentro, à porta das unidades de saúde. A médica Alexandra Fernandes é a coordenadora da Via Verde Seixal e uma das criadoras deste projeto inovador, que recebeu uma menção honrosa no prémio Boas Práticas em Saúde, tendo sido recentemente apontado pelo Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, como um modelo a replicar. Tenho acompanhado, desde o início da minha especialidade, a reforma dos cuidados de saúde primários e sempre com o objetivo pessoal de justiça, de aumentar o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde primários, que estou completamente convencida que são a melhor garantia de saúde para as pessoas. Foi por isso que me lancei a montar a nossa unidade de Fernão Ferro. Nos últimos anos de trabalho, tem sido gritante para mim a injustiça no acesso aos cuidados das pessoas que não têm médico de família. Era um problema que pensámos que iria ficar resolvido. Quando começou a reforma dos cuidados de saúde primários, pensava que ao fim de alguns anos, todos os cidadãos teriam acesso a uma equipa de família, médico, enfermeiro e assistente técnico. E, na realidade, nesta fase, envolvidos 26 anos de trabalho na reforma dos cuidados de saúde primários, 1 milhão e 400 mil cidadãos não têm equipa de família e, por isso, estão em grande desvantagem em relação aos outros, sem terem feito mal a ninguém. Só cá no Seixal, no Conselho do Seixal, são 40 mil as pessoas que não têm médico de família e que estão inscritos, mais uma estimativa de 5 mil por ano, que são pessoas que não estão inscritas porque estão em situação irregular, não têm o número de SNS, por serem imigrantes e ainda não terem a sua situação legalizada. E, portanto, como sou-me nos últimos anos, tenho ponderado como é que eu pretendo utilizar os últimos anos da minha atividade profissional. Eu vou ter mais 8 anos de atividade profissional e pensei, será que eu vou continuar a fazer o mesmo na unidade onde tenho sempre gostado tanto de trabalhar ou será que eu posso dar alguma coisa de mim, mais alguma coisa de mim, para resolver o problema que eu sempre quis resolver. E, nesse sentido, em ligação e com o entusiasmo de mais 3 ou 4 profissionais das unidades, propusemos à direcção do nosso acesso em meados de 2021 a criação de duas unidades completamente diferentes do que era habitual, aos quais chamámos projetos Via Verde. O projeto Via Verde Saúde, projeto Via Verde Saúde, o projeto Via Verde Saúde Almada, que serve aos utentes sem médico do Conselho de Almada, que são na ordem de 17 mil, e o projeto Via Verde Saúde Seixal, que serve, onde estou, que serve aos utentes do Conselho de Seixal, na ordem dos 45 mil. Um ano depois de ter sido criada, a Via Verde Seixal faz 150 consultas diárias das 8 às 20 horas. A marcação de consultas pode ser efetuada por e-mail ou através de uma plataforma ou ainda por telefone para um número que é desligado diariamente após o preenchimento de todas as vagas do dia. As consultas são marcadas para o dia seguinte. E a ideia é conseguirmos, num contexto de grande carência de médicos de família, que não se prevê que seja solucionada nos próximos anos, conseguir que estas pessoas tivessem os cuidados com a qualidade que têm direito. Para isso havia um quebra-cabeças e era como fazer omeletes sem ovos, não é? Como é que nós conseguimos fazer isso? Só que existem ovos, portanto, vamos fazer omeletes com todos os ovos disponíveis. E quais são os ovos disponíveis? Não é só preciso médicos especialistas em medicina geral e familiar colocados para isto. Nós podemos contar com especialistas em MGF reformados, podemos contar com internos da especialidade de medicina geral e familiar e podemos também contar com médicos contratados ainda não especializados, desde que sejam bem escolhidos e bem enquadrados. Isto do ponto de vista médico. médico. Mas, sobretudo, podemos contar com um grupo profissional que tem estado subaproveitado, que é o grupo profissional dos enfermeiros. Existem no nosso Acese, e em todos os Aceses, mas no nosso existem vários enfermeiros especialistas completamente capacitados para um seguimento no seu âmbito de pessoas, no âmbito da saúde infantil e pediatria, no âmbito da saúde materna e obstétrica e também no âmbito da doença crónica. Tinha o convite de uma outra unidade para sair, mas o projeto aqui foi muito aliciante, em termos de motivação, em termos de percebemos que estamos a fazer de facto um bom serviço, a ajudar muitas pessoas que estão há imenso tempo sem um acompanhamento médico adequado, muitas delas com diagnósticos importantes por fazer, muitas delas sem rastreios oncológicos e, portanto, nesse sentido tem sido muito estimulante podermos fazer este trabalho. Um dia recebi um telefone para o Dr. Alessandro a perguntar olha, há um projeto chamado Via Verde em que pretendemos dar alguma dignidade às pessoas e evitar que façam filas às quatro da manhã para terem consultas e chegam às oito e meia e já não têm consultas e eu, olha, boa ideia, eu alinho assim que me reformar o bem. Eu acho que este projeto é uma resposta à falha governamental, não é? Quem nos governa não nos sabe governar, governar-nos mal. O feedback que nós temos por parte dos utentes é que o serviço é de extrema qualidade. é um serviço de excelência aqui a nível de todo o nosso acesso no atendimento por exemplo de saúde materna, saúde infantil e até de doentes crónicos. Estamos satisfeitos com o serviço em si, agora a tutela tem que ser sensibilizada para as necessidades que este serviço diferenciado tem. Mas nem tudo são rosas e há dificuldades que hoje ultrapassar. Eu não tenho médio de família há 14 anos. Eu, a minha mulher e a minha filha mais nova, eu hoje fiz 260 chamadas, está aqui gravado no telemóvel, para o número que eles dão. Estou mentindo, 260 não, 230, 189, mais 29, mais uma. Desde as 9 da manhã. O que é ainda difícil é o contacto. Apesar de nós no Seixal fazermos 150 consultas médicas presenciais por dia e mais umas 30 ou 40 telefónicas, não chega para o que a população pretende. E, portanto, há sempre alguém que fica de fora e o nosso processo de marcação telefónica também ainda não é perfeito. Estamos a aguardar a instalação de uma central telefónica digital que penso que irá harmonizar muito esse problema. Mas também entendemos que esta resposta tem que ter um enquadramento, digamos, no próprio Ministério de forma diferente, porque não é uma unidade funcional, ainda não é uma unidade funcional. Nós temos, naturalmente, que garantir a fixação dos profissionais nesta área de intervenção. Caso contrário, eles saem para outras unidades funcionais, para outros níveis de cuidados. Portanto, é importante que possamos todos olhar para a resposta que está aqui a ser dada, que é reconhecida também pelos utentes como muito positiva, mas, em termos organizacionais, temos de ter suporte para poder, sobretudo, fixar aqui os profissionais. Já estiveram em pavilhões pré-fabricados, cedidos pela autarquia, mas hoje prestam cuidados num edifício novo com 16 gabinetes, onde são atendidos utentes de 90 nacionalidades. Em Cabo Verde, os ensaios dos grupos de carnaval tomaram conta das noites no Mindelo. Os ensaios dos grupos de carnaval tomaram conta das noites no Mindelo, antecipando uma festa que, como é tradição, voltará a ter a escola de samba tropical como porta-estandarte da maior festa cabo-verdiana com 1.200 foliões. Na noite de 20 de fevereiro, segunda-feira, o maior carnaval de Cabo Verde contará com a abertura pela escola de samba tropical que foi criada no Mindelo em novembro de 1938 e é uma escola diferente. Tem a particularidade de juntar no seu desfile integrantes que, no dia seguinte, disputam a vitória pelos respectivos grupos concorrentes. É um grupo que tem foliões de todos os bairros de São Vicente. Portanto, não é um grupo por não concorrer não tem torcedores, tem amantes. Tem amantes, tem amigos e tem apoiantes. Portanto, esta é a parte particularidade da escola de samba. Não é um grupo que sai para a avenida para ir concorrer, mas sai para fazer uma festa, para comemorar, para celebrar e para abrir o carnaval. Então, faz com que as pessoas vão ao desfile da escola de samba tropical com uma alegria diferente, com um rigor diferente, que vão para festejar, para celebrar. Não vão para competir. Entre o limite de 1.200 pessoas a desfilar, o máximo que tecnicamente as artérias do Mindelo comportam, cerca de 300 são imigrantes caboverdianos que regressam propositadamente depois de ensaiarem à distância nos países onde vivem. Vêm organizados em alas, uma ala específica. Por exemplo, este ano temos uma ala que vem da Holanda com cerca de 100 componentes. Temos uma outra ala que vem dos Estados Unidos, mas, curiosamente, apesar de estar a ser organizado nos Estados Unidos, mas tem imigrantes de todos os lados, inclusivamente de Angola. Em fevereiro de 1989, a Escola de Samba Tropical abriria o Carnaval do Mindelo com o primeiro desfilo noturno e 300 foliões, tradição que desde então só foi interrompida nos dois anos da pandemia de Covid-19. Quase todas as ilhas, Santo Antão, Fogo, São Niclau, não, porque São Niclau tem um bom Carnaval. Praia, Santiago, muito Santiago, portanto, quase todas as ilhas, quase todas as ilhas vêm particularmente para a Escola de Samba Tropical. As pessoas estão ávidas para brincar o Carnaval, que é uma coisa que eles têm no sangue. Nós trazemos o Carnaval desde criança, convivemos e vivemos todo o ano inteiro do Carnaval. E parar três anos com a pandemia foi um golpe enorme no sentimento das pessoas. Mas nem tudo corre bem. Este ano está a ser o Carnaval mais difícil de todos os tempos. A parte financeira, particularmente, este ano está a ser muito, muito difícil. nós temos os maiores patrocinadores, que é a Câmara Municipal e o Governo. Antigamente, sim, tínhamos as casas comerciais, as empresas, as entidades privadas participavam muito, mas, ultimamente, não têm participado. E este ano, particularmente, materiais, temos tido muita dificuldade. Os preços dos materiais, está tudo extremamente caro. e, neste momento, já temos alerta vermelho dentro do grupo, da tesouraria do grupo, a cortar determinadas coisas que temos no projeto. O Carnaval é a diversão maior de Luísa Morazo, de 72 anos, que este ano vai ser homenageada por ser uma das fundadoras do grupo da Samba Tropical. Foi com muita emoção e muitas interrogações, porque eu não sabia porquê, porquê. Mas, é gratificante ser reconhecida pelo trabalho feito e realizado, e ver que as pessoas resolveram reconhecer todo esse trabalho. Tenho dores nos joelhos, mas, para o Carnaval, isso tem de passar. Isso tem de passar porque temos de festejar e alegria. A alegria está dentro da alma. Vivemos um sufoco. Por isso, eu digo, agora, é um grito da liberdade. Liberdade em forma de arte. É arte. Vamos apresentar essa forma em arte. Este ano, outra novidade é que os desfiles na terça-feira, 21 de fevereiro, vão arrancar às 18h30 locais, ao contrário do início da tarde, conforme determinaram os grupos e a Câmara Municipal. Esta decisão está a dividir opiniões em São Vicente, com muitas pessoas a considerar que esta hora vai afastar muitos que vivem longe da cidade, bem como crianças e idosos, e pedem a alteração, visto estar previsto o final das apresentações a altas horas da noite. Fora mais informações de hoje, voltamos na segunda-feira. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho